O pecado é mal, muito mal Deus com um sopro fez o homem vir do barro Sua imagem e semelhança, Deus criou o ser humano Deu ao homem o domínio do que há nesse planeta Animais e vegetais O drama agora é dar nome a todos esses bichos Drama agora é lembrar de todos esses nomes Drama agora é fiquem sem par nesse esquema Drama agora é não tenho mulher Então Deus pegou uma costela do Adão Que costelão e da costela Deus criou Eva pro Adão Foi muito bom Mas essa história não termina assim O pecado é mal Muito mal O pecado é mal Muito mal O pecado é mal Eita serpente Foi num passeio que a serpente deu a letra Pegou Eva de jeito e colocou numa cilada Ofereceu a fruta disse que era marmelada Eva nha, nha que esfomeada Adão foi um mané Se descuidou de sua amada Adão foi um mané Pega, pega, mais que roubada Adão foi um mané Veio que estava em pelo na quebrada Adão foi um mané O maior mané Então Deus chegou Já procurando Pelos dois Cadê vocês? Adão explica O cabo pelado Meu senhor O que rolou? Vocês comeram a fruta Criado Eita serpente O pecado é mal O pecado é mal Muito mal O pecado é mal Eita serpente O pecado é mal Ei, ta a serpente? Oh IR Deus é bom Ele é muito bom Enviou seu filho para se entregar por nós Jesus é nosso salvador E o diabo nada pode contra o redentor O pecado é mau oh Ei, ta a serpente? O pecado é mau Eita serpente O pecado é mau